E aí pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é Thiago Marcon do Aquarismo Sereno. Hoje quero falar de um assunto bem rápido, bem tranquilo para vocês, sem muita tecnicidade e tal, mas que é de suma importância para a segurança dos peixes de vocês, tá? Quando vocês dosarem, quando vocês adicionarem, colocarem qualquer produto no aquário de vocês, seja esse produto natural ou químico, principalmente químico, mas se for natural também, bem, tenho certeza, assegurem-se de que vocês têm aí pelo menos um dia de observação do aquário de vocês, tá? Não algumas horas, um dia. Isso quer dizer o quê? Se, digamos, eu for agora, digamos que agora seja nove horas da manhã e eu pretendo viajar ao meio dia e eu vou voltar daqui a alguns dias, não é o momento adequado para eu adicionar, seja lá o que for no aquário, tá? Inclusive uma troca parcial, modificações em geral, inclusive troca parcial, afinal eu vou adicionar água, né? Ou seja, quando for adicionar qualquer coisa. Por que que eu digo isso? Porque às vezes as pessoas não se dão conta e eu até pensei que era algo óbvio, mas nada é óbvio, né, pessoal? Nada é óbvio, é óbvio por causa da minha experiência, por causa da minha vivência, por causa das coisas que eu fiz e tal, ou que eu já passei, mas pode não ser óbvio para outra pessoa. Às vezes parece ser óbvio para um e não é óbvio para outro. Para mim parecia óbvio que se eu adicionar um produto no aquário, um produto químico, eu devo ficar, um remédio, por exemplo, eu devo ficar observando o comportamento dos meus peixes. Por exemplo, se eu adicionar um medicamento e dali a meia hora, uma hora, notar que os peixes estão na superfície buscando oxigênio, isso significa o quê? Que de alguma forma eu posso ter depletado, posso ter diminuído drasticamente a quantidade de oxigênio disponível na água para os peixes. Pode ter acontecido isso, né? Pela reação química daquele medicamento, daquele produto, né? Ou eu posso ter afetado, se não forem todos os peixes, né? Ou até se forem todos, porque alguns são mais sensíveis que os outros, mas tem produtos que são prejudiciais para todos. Eu posso ter afetado as brancas desses peixes. E aí eles estão com dificuldade de respirar. Às vezes esse efeito ruim, indesejado, é temporário. E eu observando os peixes e talvez aumentando a oxigenação, a movimentação da superfície d'água. Talvez com isso eu já consiga ajudá-los a respirar melhor e com o passar das horas eles vão diminuindo essa reação ruim das brancas deles. E às vezes não. E aí eu tenho de observar com atenção ao aquário. Passou uma hora, passou duas, as coisas não melhoram. Alguns estão ficando letárgicos, eu tenho que proceder a trocas d'água. Mas não se faz troca d'água, digamos, 80% de troca d'água, 90% não se faz isso. A gente faz aí uns 10% a 30% no máximo de troca d'água. Aí a gente espera uma situação dessa, que eles estão procurando o ar para respirar. A gente espera ali uma hora ou duas, ver a reação deles. Melhoraram? Beleza. Segue só a movimentação d'água por pelo menos um dia. Não melhoraram? Troca aí, mas uns 10%. E assim a gente vai. Entendem? É como se um paciente fosse no hospital e alguém medicasse esse paciente e mandasse o paciente embora. Tendo tomado um medicamento que pode modificar as reações do paciente. É óbvio que ele fica em observação. É óbvio para quem lida com isso. Às vezes o leigo não acha óbvio. Então por isso que eu achei importante fazer esse vídeo. Você colocou ali produto para alcalinizar, produto para acidificar, produto para limpar amônia, limpar nitrito, limpar nitrato, para aglutinar sujeira na água, para melhorar a saúde dos peixes, para ficar com cor de chá, para uma infinidade de coisas. Colocou carbono líquido, tem gente que coloca, não é bem carbono líquido. Vou fazer um vídeo sobre isso também, falar sobre esse assunto. Colocou fertilizante líquido para as plantas. Ou colocou algum ornamento novo. Ornamento até não, porque na caba aqui não mexe em nada. Mas colocou uma pedrinha. Pedra dos peixes. Pode ser calcária, pode liberar minerais, pode modificar o pH. Se você não tem um pHmetro pequenense aqui que eu tenho, que modifica, que monitora o tempo todo o pH, pode dar um choque osmótico nos peixes sem saber, porque vai mudar o pH e você não vai se dar conta de que está mudando drasticamente. Então você vai analisar como? Pela reação dos peixes, já que de repente você faz um teste de pH uma vez a cada semana, uma vez a cada 15 dias, uma vez a cada mês. Não sei qual é a realidade do seu aquário, não sei qual é a estabilidade do seu aquário. Mas em não fazendo o teste a tempo, com certeza o olho do aquarista é o melhor teste. E a gente vai olhar e ver o comportamento do peixe, ver que algo está estranho. Então a gente vai começar a afunilar na nossa investigação até chegar na causa raiz. O que não pode é colocar qualquer coisa que de qualquer forma possa modificar a química do aquário e não ter um tempo para observar. Eu diria aí pelo menos um dia. Um dia de observação. É claro que não 24 horas. Você vai dormir, você vai para o seu quarto. Mas tente, por exemplo, vou fazer uma medicação à noite e aí eu durmo 8 da noite, 9, cidade grande, 10, 11 da noite. Durmo às 11 da noite e vou medicar o aquário à noite, prefiro medicar à noite. Então apago as luzes ali às 7 da noite e medico. Que vai me dar tempo, algumas horas de observar, né? Para não ter a surpresa desagradável de acordar e ver o aquário, os animais mortos ali, né? Que é muito triste, muito desagradável. Nenhum aquarista quer passar por isso e, principalmente no começo, muitos de nós acabamos passando por isso aí. Então é isso, pessoal. Essa é a dica. Parece uma coisa simples, mas tenho certeza que é valiosa e vai ajudar muitos de vocês e vai salvar muitos peixes de vocês. Adicionar qualquer coisa química ou qualquer coisa que de qualquer forma possa... É melhor pensar dessa forma, que às vezes a pessoa pensa, ah, mas a água não é química. E é. Ah, mas a pedrinha aqui não é química. E é. Pode ser, né? Pode vir a mudar a realidade, o equilíbrio químico do aquário, biológico do aquário. Então, o mais fácil é pensar assim, adicionou qualquer coisa, inclusive um peixe, tenha pelo menos um dia de observação do aquário. Tenha, né? E eu faço isso. Quando eu vou fazer alguma viagem, ah, vou viajar 7 dias, vou viajar 10 dias. Quem acompanha o canal sabe que é o texto dos alimentadores e tal. Faço todo o negócio, mas eu faço semanas antes. Né? Semanas antes. Eu tô com uma viagem marcada pra daqui a mais ou menos aí meio mês. Já comecei ontem. Já comecei ontem as manutenções. Por quê? Porque na semana da mudança, eu já sou mais... Tô comigo, eu sou mais radical, né? Comigo. Na semana da mudança, eu prefiro não fazer nada a não ser um dia antes uma reposição. Um dia antes a reposição da evaporação. Só isso. Mas manutenções mesmo, eu prefiro que na semana que antecede uma viagem não aconteça mais nenhuma. Porque pode modificar alguma coisa e eu não vou estar aqui pra resolver. Entenderam? Então é isso. Os peixes... Você vai dar esse prazo de observação. Viu que os peixes estão ofegantes, respirando muito rápido, estão letárgicos? Aumente a movimentação na superfície d'água. Muitos medicamentos, produtos já falam pra fazer isso mesmo na aplicação. Aplicou, não aconteceu nada ainda. Já agita a superfície d'água, né? Com uma pedra porosa, com um reingon que fica cortando, cortando a superfície d'água. Que aí é que é oxigênio, né? Tem aí que tem a troca gasosa, né? Da nossa atmosfera com a água do aquário ali. E caso você note que algo aconteceu, aí você entra com mais agitação na superfície d'água. Cuidado, o tipo de peixe de vocês talvez não goste de muita agitação. Com TPA, não fazer uma TPA louca de 90% que aí você vai acabar piorando as coisas. Faz aos poucos, né? Faz uma de 10%, 15%, no máximo 30%. Tenta não passar nunca de 30%. E aí dá algumas horas, não deu resultado, melhorou muito pouco, faz de novo e assim vai, né? Por isso que você precisa desse tempo aí. Pra dar tempo de consertar as coisas. Às vezes a gente dosou errado, às vezes o produto tava vencido, né? Às vezes a gente aplicou de forma errada. Às vezes o produto não é bom. Às vezes o peixe é sensível pra aquele produto e a gente não sabia. Tem tanta coisa no aquarismo, é tão complexo, pessoal. Às vezes a nossa água tava com uma química inadequada pra aquele produto, um pH inadequado, uma acidez inadequada, uma qualidade inadequada e a gente não sabia. É tanta coisa que não dá pra falar num parágrafo, num videozinho de alguns minutos, tudo o que pode acontecer. Mas dá pra passar o que é o bom senso. E o bom senso é isso que eu passei pra vocês. Uma observação de pelo menos um dia e esses protocolos aí de troca parcial da água e de agitação das perifícies d'água. Tá legal, pessoal? Espero ter ajudado vocês. Esse sempre é o propósito dos nossos vídeos aqui. Qualquer dúvida, deixe nos comentários aí. Vou ter o maior prazer em responder. Um grande abraço. Até o próximo vídeo. Falou, pessoal!